Oi, tudo bem? Pega a Pátia Feira Postila de Ciências na página 8, tá? A gente vai continuar falando sobre alimentação, sobre alimentos, tá bom? Então, precisamos nos alimentar. Diariamente, fazemos várias refeições e ingerimos alimentos que são importantes para o crescimento e a manutenção da saúde. Além disso, os alimentos fornecem a energia necessária para realizarmos nossas atividades como respirar, correr, mexer os dedos e até sonhar. Todas as atividades que nosso organismo realiza gastam energia. Algumas gastam mais, como pular e correr, e outras gastam menos, como dormir, ficar sentado. Mas tudo que a gente faz, a gente consome energia, tá? Grupos alimentares. Continuando aí na página 8, tá? As substâncias necessárias para mantermos nosso corpo funcionando de maneira saudável são provenientes dos alimentos que a gente come. Essas substâncias são chamadas de nutrientes e são conhecidas como carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas. E de acordo com os principais nutrientes, os alimentos são classificados em três grupos. Energéticos, construtores e reguladores, tá bom? A gente vai... tem uma partinha aí na mesma página, tá? A tia Fer vai mudar de slide, mas vocês ainda continuam um pedacinho aí na página 8, tá bom? A gente já falou na aula anterior sobre alimentos. Agora a gente vai falar um pouquinho mais específicos de cada um deles, tá? O que cada um faz, o que cada um deles realizam no nosso corpo, tá? Então, a tia Fer vai mudar aqui e vocês continuam aí uma partinha na página 8. Então, os alimentos podem ser energéticos, que são ricos em carboidratos e lipídios. É... nutrientes que repõem a energia do nosso corpo. Então, é o arroz, a mandioca, o milho, o pão, o macarrão, a batata. Todos esses são fontes de carboidratos. Os óleos, né? E a gordura também. Como o óleo de soja que a gente usa pra cozinhar, o azeite, a manteiga e a margarina. São fontes de lipídios. Lipídios é a mesma coisa que gordura, tá? Então, ó, os alimentos energéticos. Eles são ricos em carboidratos e gordura, tá? Então, o que é carboidrato que a gente viu? O arroz, a mandioca, a batata, o pão, não é? Então, esses alimentos, eles repõem a energia, eles nos dão energia. Por isso que eles são chamados de energéticos, tá bom? Agora, na página 9, vocês coloquem lá na página 9. São alimentos construtores. Eles são ricos em proteínas, né? Eles ajudam a construção do nosso corpo. Na construção do nosso corpo. Participando do crescimento e da formação dos músculos. Então, é o feijão, a carne, a ervilha, o amendoim, ovo, leite, queijo, tá? Que pertence a esse grupo dos construtores. Então, recapitulando, os construtores são ricos em proteína. Ovo, carne, leite, ervilha, tá bom? Então, e eles, né, são responsáveis, então, pela construção do nosso corpo, tá? Que eles participam do crescimento e da formação dos nossos músculos, certo? Que são os construtores. Agora, os reguladores. São os ricos em vitaminas e sais minerais, que a gente já falou que são as frutas e as verduras, né? Então, eles regulam o nosso corpo e eles contribuem com diferentes funções, como a memória, a saúde da nossa pele, dos cabelos e também ajudando a prevenção de doenças, tá? Então, são as frutas, as verduras, como banana, alface, tomate, cenoura, brócolis, né? Que é tudo fonte de vitaminas e sais minerais, tá bom? Então, na página 9 tem uma atividade aí que nós já fizemos na aula anterior, tá? Na tarefa da aula anterior. Então, agora vocês vão lá pra página 10, tá bom? Aí foi um pedacinho, né, da 9 e agora vocês vão pra página 10, tá bom? Vamos lá, continuar. Vamos lá. Desembaralhe o nome dos 5 grupos de nutrientes para lembrar quais são eles. Então, aqui tem 5 palavrinhas embaralhadas e a gente vai desembaralhar essas palavrinhas e formar. E essas palavras são os nutrientes importantes, né? Que são os nutrientes que a gente tem de comer, né? Todos os dias, um pouquinho de cada um. E, na verdade, esses aqui são os grupos, né? Que são classificados os alimentos que a gente consome diariamente. Primeiro, proteínas. Segundo, vitaminas. Sais minerais. Carboidratos. Lipídios. Nossa, o que será que é isso, hein? Escreva o nome de um alimento rico em cada um desses nutrientes. Então, a gente vai lá no caderno de ciências, vai colocar a data de hoje, 12 de 8 de 2020. Página 10. E aí vocês vão fazer uma listinha, tá bom? A Tia Fer vai escrever alguns aqui, mas a gente pode completar. Tá pedindo aqui pra escrever um alimento, né? Que tem cada nutriente desse daí. A Tia Fer vai fazer uma listinha um pouco maior, tá bom? Se vocês quiserem copiar só um, não tem problema. Então, vamos lá, ó. Proteína. Carne e feijão. E tem muitos outros. Vitaminas e sais minerais. Vitaminas e sais minerais são encontrados nas frutas e nas verduras. Então, você pode colocar aqui. Banana, maçã, alface. A Tia Fer colocou o geral, né? De uma forma geral. Carboidratos. Arroz, mandioca, batata, pão, macarrão. Lipídios. Lipídio é gordura, não é? Manteiga, óleo, óleo de soja, o azeite, tá bom? Então, no número 2, vocês vão fazer lá no caderninho de ciências. 3. Bom, primeiro, a gente vai completar as palavras que compõem a frase abaixo. A alimentação de Fernando é rica em... O que ele falou que ele come muito? Frutas. Que são fontes de... O que as frutas são? Vitaminas e sais minerais, não é? Que a Tia Fer colocou aqui, ó. Que a gente escreveu no caderno. Vitaminas e sais minerais. Então, vocês vão olhar as letrinhas que estão faltando e vai completar aí na atividade A. B. Lá na imagem, onde que tá mostrando o Fernando aqui, circule as frutas usadas para fazer a vitamina que ele mais gosta. Então, a gente vai circular a banana, né? As bananas e a maçã, tá? Essa foi a atividade da página 10, tá bom? Agora a gente vai pra página 11. Observe as frutas de que o Fernando mais gosta e descubra o padrão. Então, aqui tem uma sequência de frutinhas. E do lado tem umas frutinhas que a gente vai recortar e completar onde tá faltando. Então, é... Banana, laranja. Banana, laranja. Banana, laranja. Banana, laranja. Banana. Banana, não é? Embaixo. Maçã, abacaxi, abacaxi. Maçã, abacaxi, abacaxi. Qual que é a próxima? Isso mesmo, a maçã. Abacaxi. Qual que é a próxima que tá faltando? Abacaxi. Morango, morango, uva, uva. Morango, morango, uva, uva. E a próxima? Qual que vai ser a próxima? Morango, isso mesmo. O artista e fotógrafo brasileiro, William Kass, usa diversos tipos de alimentos para compor suas fotografias. Observe uma das suas obras. Olha aí, pessoal. Aí tá desenhado, né? São duas pessoas e tem uma paisagem aí, não tem? E essa paisagem é feita, é composta por alimentos. O que que tá representando o sol? O ovo, olha lá o ovo. O que que tem aí representando como se fosse um... Ah, não sei, um... Um suporte, né? Um... Seria árvores, o milho, né? As graminhas, brócolis, não é? Bem legal. E tem umas outras árvores maiores aí, com umas folhas bem grandonas, que são as couves. Não são couves essas duas do lado aí? Vocês conhecem esses alimentos que estão aí? Vocês gostam? Pinte o nome dos alimentos que foram utilizados para compor essa imagem. Foi usado o ovo. Maçã, não. Banana, não. Milho, sim. E brócolis. De uma folhinha, não sei se essa folhinha às vezes ou é couve, ou essa folhinha pode ser aquela folhinha que vem no brócolis. Não é? A tia Fer circulou, mas vocês vão pintar os quadrinhos. Pinta de uma cor clarinha, tá bom? Qual desses alimentos... Esses alimentos aí da obra de arte, ó... Fornece mais energia para andar a cavalo? A gente viu na aula anterior os alimentos que fornecem energia, que previne doença, que ajuda no crescimento, na formação dos músculos. A gente viu na aula anterior. Fornece mais energia para andar de cavalo. O milho. Que o milho é um carboidrato. Não é? Que regula o corpo e ajuda a prevenir doenças. Brócolis. O brócolis tem vitaminas e sais minerais. É importante para o crescimento e a formação dos músculos. Ovo, né? O ovo é uma proteína. Que ajuda no crescimento e na formação dos músculos. Tá bom? Essa atividade é da página 11. Agora a gente vai para a 12. Aqui tem uma pesquisa, ó. Na verdade é uma experiência. O que vocês vão fazer? Vocês vão separar alguns alimentos. Fruta, queijo, chocolate, bolachinha. Aqui está falando de nata. Eu acho difícil, né? A gente podia usar manteiga no lugar da nata, né? Se alguém tiver, tá? E aqui está indicando alguns alimentos. Não precisam ser os que estão aqui. Tá bom? Então, o que vocês vão fazer aqui nessa página? Vocês vão cortar um pedacinho de papel. Aqui está falando de papel pardo. Pode ser até guardanapo, gente. Que dá certo, tá? Aí o que vocês vão fazer? Escreve o nome em cada pedacinho. Vamos supor que vocês vão escolher quatro alimentos. Então, vocês vão escrever lá. Manteiga, bolacha recheada, chocolate e maçã. E aí vocês vão escrever aqui do ladinho, ó. O nome desses alimentos que vocês escolheram. E na frente, aí você vai pegar o papel, né? Como se você fosse... Depois que você colocou o nome lá desses alimentos, um exemplo que a Tia Fer falou. Vocês vão... Como se estivesse embrulhando. Vai embrulhar. Ou esfregar. Acho que dá certo. Passar, no caso, a manteiga. Como se você estivesse esfregando nesse papel. Aí vocês vão observar se... Não precisa de colocar na luz, tá, pessoal? Só de vocês passarem já dá pra ter uma ideia, tá? Então, vocês vão passar esse alimento no papel. E vai ver se ele deixou marca. Se ele manchou o papel. E aí vocês vão colocar na frente. Maçã. Deixou mancha? Não. Manteiga. Sim. Chocolate. Sim. Chuchu. Batata. Aí vocês que vão escolher o que que vocês vão passar no papelzinho. E aí vocês vão escrever na frente. Se deixou mancha ou se não deixou mancha. Tá bom? Não precisa fazer hoje. Às vezes não dá tempo. Não tem problema. Quando tiver pronto, tá? Pode fazer até na sexta-feira. E aí vocês mandam a foto dessa página pra Tia Fer. As outras páginas vocês mandam antes, tá? Que aí dá pra fazer agora na hora. Só essa aqui que às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Então, vocês podem mandar até na sexta, tá? Mas não deixa de mandar. Tá bom? Agora, pessoal, a gente vai lá pro livro de atividades, pra página 53. Nossa alimentação. Os alimentos nos fornecem energia e nos possibilitam crescer. Eles podem ser de origem animal, vegetal e mineral, que a gente também já viu na aula anterior. A seguir, estão representados alguns alimentos que geralmente consumimos no café da manhã. Circule de azul os alimentos de origem animal e de vermelho de origem vegetal. Então, vamos lá. Primeiro, vamos circular de azul. Os de origem animal. Leite, presunto e queijo. Agora, os de origem vegetal. Frutas, o suco de laranja e o cereal. A feijoada é um prato típico brasileiro. Seu modo de preparo varia entre as diversas regiões do Brasil. Mas, normalmente, é servida com arroz, laranja e coupe. Observe quais são os ingredientes utilizados no preparo desse prato e os acompanhamentos. E classifique-os de acordo com a sua origem. O que que tem aqui? Porque eu estava falando aí, ó. Ingredientes. Feijão preto, carne de porco, linguiça, cebola, alho, pimenta, sal e água. Acompanhamentos. Arroz, laranja e couve. Agora, a gente vai escrever na letra A o que que tem aí de ingredientes nessa receita de feijoada que é de origem animal. A linguiça e a carne de porco. Origem vegetal. Feijão preto, cebola, alho, pimenta, arroz, couve e laranja. Nossa, que monte, hein? E de origem mineral, que é o sal e a água. Tá bom? Terminando, mandem uma foto pra tia Fer. Tá? E até daqui a pouquinho. Tá? Um beijo. Tchau.